Senhor, a minha voz, pois tomava a Ti Ouvi o Pai, minha oração, e te vergonha letilha Os inimigos me alcançaram e querem ver meu fim De onde virá o meu socorro se só vejo montes alemãs? Eu levarei meus olhos acima dos montes das dificuldades Tu és meu refúgio, minha fortaleza Eu te confiarei e me solteirei A vida que eu ande, o mar e o escuro Sem que estás comigo, ninguém me consola Tu és meu abrigo, meu melhor amigo Eu te confiarei e me escolherei Oh! Eu te confiarei e me solteirei Oh! 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 Ouve, Senhor, a minha voz Estou louvando a Ti Ouve, ó Pai, minha oração Eu me pergunto de Ti Os inimigos me alcançaram E querem ver meu fim E onde virá o meu socorro Se só vejo as montes ao elevar Eu levantarei meus olhos Acima dos montes Das dificuldades Tu és meu refúgio Minha fortaleza Em Ti confiarei Me desconderei Ainda que eu ando No vale escuro Sei que estás comigo Em que me consola Tu és meu amigo Meu melhor amigo Em Ti confiarei E me desconderei Me levantarei Meus olhos Acima dos montes Nas dificuldades Tu és meu refúgio Minha fortaleza Em Ti confiarei Me desconderei Ainda que eu ande No vale escuro Sei que estás comigo Em que me consola Tu és meu amigo Meu melhor amigo Em Ti confiarei Me desconderei Me desconderei Em Ti Senhor E eu desconei Eu desconei Em Ti Senhor Eu desconei Em Ti Amém.